A CIDADE NO BRASIL Pirralho? Pirralho eu não sei o que é, mas baixinho você é com certeza Chega disso, somos todos amigos, todos iguais Aqui não tem esse negócio de diferente estranho, e digo mais Vamos todos jogar juntos, nós não somos e vai Juntos e unidos, vamos nos dias de arida Juntos e unidos, a vez se entende Juntos e unidos, a vez se completa O que eu não tenho, você tem O que eu não sou, você acerta Juntos e unidos, a vez se completa Lá no meu planeta, tudo é diferente Ninguém tem cabelo, nós damos a boné A gente é o que é, ninguém mente Eu, a gente, eu, a gente, eu, a gente Você, gente, como a gente Diferentemente, mas extremamente Juntos e unidos, a gente se entende Juntos e unidos, a gente se completa O que eu não tenho, você tem O que eu não sou, você acerta Juntos e unidos, a gente se completa E que tudo não é tão fácil Tenho o que me virar Entrar e aprovar que eu não sou frágil Posso mostrar que eu sei lutar Mas se não der certo, pode ter alguém coberto Pra te defender Isso é bom ter amigos Não é bom andar sozinho Isso é mais legal quando estamos Juntos e unidos, a gente se entende Juntos e unidos, a gente se completa O que eu não tenho, você tem Hoje eu não sou, você acerta Juntos e unidos, a gente se completa Juntos e unidos, a gente se completa A gente se completa Juntos e unidos, a gente se completa Um legal de cada vez O que eu vou alcançar É um legal sensacional Ser você mesmo é ideal Todo mundo é igual Diferente, especial O que eu vou alcançar É um legal sensacional O que eu vou alcançar É um legal sensacional 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 Meninos, a gente se compreta Que eu não tenho, você tem Hoje eu não sou bom, você acerta Se unir, se unir A gente se compreta A gente se compreta